A moto dobrou, a moto, a moto... Quanto já no mesmo milhetor? 7, 3 Música Olha aí Vamos lá. 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 É uma honra ter um amigo aqui andando com a gente, o pessoal de São Pedro, os Galdérios aí, show de bola. Trilicia, pessoal de São Pedro, a Galdériada, tudo bom na gente. Essa aqui ó, essa aqui pega na roda dianteira. Falei que foi aquela perda da ****. Falei que foi aquela perda. Falei que foi aquela perda. Falei que foi aquela perda. Falei que foi uma perda. Falei que foi uma perda. Falei que foi uma perda. Não, não, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, irmão. Vamos voltar. A máquina não pode patinar demais, não pode nunca ir patinar. Aí, agora vamos tentar de novo. Quando eu vi aqui que eu passei com o meu degrau, o senhor chegou. Tem que fazer o quê? Aí vem o presidente, olha. Olha o presidente! Olha o presidente! Não, não, não! Pox, vamos! Tem que entrar mais rápido! Lá vem o milhetão, o milhetão é o patrimônio de Santa Maria isso aí Aí não, velho Cuida aí também Já passei, né? Foda É, pois é Estou acostumado com máquina, né? Pra pegar o mais fraco, o cara é estranho Vai querer voltar? Acho que é mais fácil Puxa, puxa Vai de novo, vai de novo, vai de novo Vai de novo Ai, ai, ai Vai de novo, vai de novo Vai de novo, vai de novo Tem que parar ali e arrancar ele Vai de novo 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 Tá metido, Bitú O Bidu tá vindo treinar O Bidu tá vindo escondido Passou droga nos braços o Bidu ali Vai de novo Eu sei o que foi, ele roubou meu gelol lá embaixo Vem, professor Tá encabulado Vem, professor Tem aqui, cara Ali já tinha terminado a aula Ali já tinha terminado a aula E ali não valeu Eu valeu Lá embaixo na última Era um Que bar Bah, 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 bah Ah, tem mais gente ainda Eu quero ver a merda E aí Vai de novo Pode voltar Volta um pouquinho ne É, bah, bah, bah Veio nosso Tem mais embaladinho caution Aqui tem que dar um apoio aqui, se quiser dar uma melhorada Aqui tinha que largar um concreto que se mandar vinha a Heitex E depois dar uma estriadinha para não patinar, para ficar top Não, parar uns três anos de subir aqui para dar aquele limo Não, 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 não Não, 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 não Ah, mas eu vi aqui, né, velho? Faleceu também É o abrigo, velho Não, 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 não Eu vou lá para a frente, velho Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.